12 horas e 30 minutos, amanhã tem a que tem e você que tem do outro lado não pode perder não, confere o recado E hoje é sexta-feira, dia de se organizar para o fim de semana e dia também de aproveitar as super promoções dos nossos parceiros do programa que tem Começamos hoje falando da Laguna Beach, que é o melhor da moda masculina e infantil São roupas esportivas e moda social também Você está com os quilinhos extras? Não tem problema, a Laguna tem tamanhos especiais para você São duas lojas no centro de Manaus, uma na Teodoreto Solto e outra na Marechal Deodoro Vai aproveitar, quer saber das promoções e descontos? Ligue 3233-5595, 3233-5595 E agora eu quero te convidar para você nos dar o prazer da sua audiência Amanhã, sabadão, no Aquitem, a partir das 8h45 da manhã e ainda tem reprise no domingo, a partir das 8h da manhã Na segunda tem o Matheus Arruda falando mais novidades do nosso programa Aquitem, Aquilo Agora Obrigada Márcia Obrigada Elaine, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Tem mais uma última notícia para a gente trazer para você O Vanderlei Modesto traz as informações de um morador de rua que foi encontrado morto dentro de um depósito Vanderlei, me conta essa história Nós somos a Avenida Itaúba, o bairro Jorge Teixeira E aqui nesse depósito de reciclagem de papelão e lixo tem um homem morto Segundo informações, é um morador de rua que foi morto agora às 10h30 da manhã com várias facadas A polícia está aqui, os guerreiros da 14ª SICOM mantendo a integridade do local, muitos curiosos O IML ainda não chegou, a perícia também ainda não chegou E claro que a imprensa tem um limite Fica até aqui, porque daqui para dentro só quem entra é a polícia O pessoal do SAMU também esteve aqui, mas já não existe mais jeito Segundo informação do SAMU, o cidadão está morto Trata-se de um morador de rua, aparentando 35 anos de idade E morreu com várias facadas A informação que nós temos até o momento A gente está aguardando aqui a liberação do corpo Para mostrar para você aí Essa cena trágica, esse crime Que aconteceu aqui no Jorge Teixeira Nesse dia chuvoso Nessa sexta-feira Já começando violenta sexta-feira em Manaus E a gente mostra aí O pessoal da 14ª SICOM trabalhando E aqui do lado direito, do lado esquerdo Muitas pessoas chegando Ninguém conhece o cidadão É um cidadão de 35 anos de idade Aparentando 35 anos de idade E ele vinha sempre aqui pedir pão É informação que nós temos Que ele vinha pedir comida aqui É um depósito de reciclagem de papelão e de lixo Vamos aguardar aí mais detalhes aqui no programa agora Para você que está ligado no programa agora Obrigada, Vanderlei Que sempre traz uma última informação para a gente Deixa eu trazer mais uma notícia para você Um feto do sexo masculino Que aparenta ter entre 5 e 6 meses Foi encontrado por moradores do bairro Jorge Teixeira Ontem, na tarde de ontem O feto estava em um bueiro Segundo a perícia, ele não foi jogado no local Ele teria ido parar no bueiro Por meio de uma tubulação do esgoto De alguma casa ali nas proximidades O Instituto Médico Legal recolheu o feto E a Polícia Civil vai investigar o caso Porque trata-se de um homicídio Não interessa quantos anos Não interessa o que foi que aconteceu E precisa saber se foi um aborto Ou se foi realmente uma criança ali Que foi com nascimento no prazo Na data de 40 semanas Ou o que quer que seja Para poder a gente avaliar E a polícia investigar a autoria Quem foi a mãe Se teve a participação de mais alguém Ou coisa parecida Infelizmente a gente traz essa notícia Com um inocente desse aí Jogado desse jeito Ali no Jorge Teixeira Na Zona Leste Você que tem do outro lado Não pode perder Não se esquece 12 horas e 33 minutos Que dia 30 de novembro Tem Roberto Cabrini No Manaus Plaza Shopping A partir das 7 horas da noite As inscrições são feitas pelo site E as vagas estão acabando E não se esqueça De levar o alimento não perecível No dia lá Para poder confirmar a sua inscrição Ok? Muito obrigada pela audiência Nesse dia de hoje Segunda-feira tem mais programa Da comunidade Um grande beijo para você E já é na próxima semana O Roberto Cabrini Fica ligado Tchau pessoal Tchau pessoal